A vila de lá, a rádio que eu sou, a da rádio que eu sou, é uma torre de babel. Eu sou, 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 eu sou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O bichinho que eu voltei, só ficou carozinho. O bichinho que eu voltei, só ficou carozinho. Eu tentei subir aqui, mas eu fui sozinho e falei, ela aqui para me ajudar, não dava. Fiquei lá para me olhar, mas eu acho que se não é o borá, se não é o borá, a mumbuca, que o jeito é que a gente está passando dentro. Eu não estou entendendo isso, agora já está dormindo, a gente está matando lá. Eu vou te fazer um bichinho e a mumbuca. Eu vou te fazer um bichinho que eu queria fazer um bichinho, por que eu vou te fazer um bichinho que eu vou te fazer. Ou se passei lá para o rio. Vamos lá.